O Revista Novo Tempo está no ar, os restaurantes estão reabrindo e aos poucos os trabalhos na China estão sendo retomados. Estes são sinais claros de que o país desperta do coma após o coronavírus. Vem conferir essa história com a gente. No dia 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde emitiu o primeiro alerta sobre o coronavírus. Estou declarando uma emergência de saúde pública de preocupação internacional com o surto de novos coronavírus. O principal motivo dessa declaração não é o que está acontecendo na China, é o que está acontecendo nos outros países. De repente, Wuhan, capital da província de Hubei, se torna o centro das atenções. A cidade possui cerca de 11 milhões de habitantes. A sétima metrópole mais importante da China se tornou o palco do início do coronavírus. Até o momento, a China assiste mais de 80 mil infectados em todo o país e registra 3.200 mortos. O drama parecia não ter fim e a economia retrocedeu. Agora, o país precisava tomar medidas extremas para evitar as aglomerações. O tempo passou e agora a China parece voltar a viver. Os restaurantes estão reabrindo. O tráfego e as fábricas voltando à rotina. Enquanto o resto do mundo corre para se esconder, a China, onde o vírus surgiu pela primeira vez, está se movendo. Cautelosamente, é verdade, mas na direção oposta. À medida que as infecções domésticas caem até zero, após bloqueios sem precedentes e restrições de viagem. Antes, minha pressão psicológica era bastante alta. Eu estava com muito medo. Um sentimento de medo persiste, mas agora me sinto melhor. Por exemplo, fazer compras é muito conveniente. Não como as pessoas no exterior que estão envolvidas em compras com pânico. Eu não tenho esse tipo de pressão. E psicologicamente, me sinto muito liberado. Atualmente, a maior parte do país está excluindo lentamente as restrições e as pessoas estão retornando ao trabalho. Ao contrário de muitos países ocidentais, onde os governos ordenaram restrições amplas, não vistas durante o tempo de paz. Muitos países europeus estão em confinamento interno quase total. E os pontos turísticos populares estão desertos. Só que na China, a história é outra. Depois de semanas de ruas vazias e cidadãos se abrigando em casa por segurança, Xangai se transformou nos últimos dias. Restaurantes e alguns locais turísticos foram reabertos. E os moradores da maior cidade da China estão ressurgindo. Quer seja para um passeio no parque ou para tirar selfies ao longo da beira do rio, sob o sol forte da primavera. Durante a epidemia, a dança parou por um tempo. Nestes dois dias, o sol está muito bom e a primavera está chegando. Então, saímos para fazer exercícios. Será bom se continuarmos respirando, mesmo que apenas meia hora ou uma hora. O fluxo diário de passageiros no Distrito Financeiro de Xangai está aumentando e algumas restrições de viagem entre províncias diminuíram. Muitas províncias e cidades como Xangai agora exigem que os cidadãos exibam um código QR baixado no telefone celular e o aparelho classificam o indivíduo como verde, amarelo ou vermelho. Tudo isso com base no rastreamento quanto ao local que eles visitaram. E agora até a onipresente máscara facial está sendo trabalhada em rotinas de cosméticos, com influenciadores de beleza online e instruindo milhões de mulheres a aplicar maquiagem apenas na metade superior do rosto, sem manchar a própria máscara. Hoje estou fora porque estou dentro de casa há muito tempo. As pessoas podem sair se estiverem usando máscaras. Geralmente, em muitos lugares, montamos postos de controle para medir a temperatura. As pessoas que podem sair são seguras e por isso estamos tranquilizados. Então, nós estamos mais preocupados.